Música Padre Jonas, querido do meu coração, o Senhor sabe desde aquela época Como nós admirávamos o Senhor e continuamos admirando o Senhor Que benção na nossa vida, da Ifigênia, da minha família, da Rebeca De todas as pessoas de Mojimirim Lembra quando o Senhor foi para lá, lembra do ônibus Lembra de quando o Senhor foi pregar lá em Mojimirim, que benção E quantas vezes o Senhor, com esse carinho do Senhor, me acolheu na sua casa Comendo pizza na mesa, a gente entrava, o Senhor parava no meio Que acolhimento, que sorriso, que benção, que profeta que o Senhor é Deus lhe pague por sua vida, por tudo que o Senhor fez na minha vida E faz na vida de tantas e tantas pessoas pelo mundo afora Deus lhe pague Música 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 Música